E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tô começando aqui mais um dia e mais um vídeo aqui pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu tenho bastante coisa pra me fazer e eu vou tentar levar vocês junto comigo porque eu quero falar sobre um assunto muito importante. Um assunto que eu vi que tá inflamando aí nos comentários, um assunto que tá bombando nos comentários. E eu tenho certeza que vocês já devem até saber do que que eu tô falando. E eu tô aqui em casa hoje, mano, tá um dia assim meio frio, meio calor, não sei. O mijão aqui, ó, tá aí fazendo mijãozice. Jack agora é um pugzinho lá, lisa louca. Passa a comida aí, parça. Passa a comida aí, parça. Beleza, parça. Vou passar a comida. Olha lá. Jack, Jack. E eu quero começar esse dia de hoje com uma brincadeira aqui, mano. Tipo assim, tá vendo essas bexiguinhas aqui, rapaziada? Sai daí, Jack? Tá vendo essas bexiguinhas aqui? Então, mano, vou brincar aqui, caminhar soft. Só pra dar uma descontraída, né? Só pra começar o dia assim mais enérgico, mais divertido. Vem aqui, Jack. Vamos aqui? Vamos ali? Vamos ali comigo? Vamos aqui comigo, Jack? Você fica aqui, né? Deixa eu fechar aqui. E vai que voa uma bolinha no Jack, né, rapaziada? E, ó, rapaziada, minha airsoft é essa daqui. E, galera, coloquei alguns alvos aqui na piscina pra gente brincar. Antes de começar a usar airsoft aqui, eu vi que teve gente que comentou no vídeo anterior que eu não tava usando óculos. Então hoje, rapaziada, especialmente hoje, tá ligado? Eu vim preparado, tá ligado? Eu vim preparado. Eu quero ver quem vai falar agora que eu não tô preparado. Isso aqui é pra combater até o coronavírus, moleque. Que bagulho ruim. Me derrequi, mano. Agora eu quero ver, rapaziada. Vai lá, rapaziada. Vamos ver se eu tô bom de mira, rapaziada? Vamos ver. Errou. Opa. Uia, moleque. Acabou rápido desse jeito, né? Mano, eu tô me sentindo um atirador de elite. Sabe aqueles caras dos filmes de Hollywood? Os atiradores de elite. Então, tô me sentindo isso. Tem mais um alvo aqui, ó. Dá uma brincada, né, mano? Vamos fazer um tiro aqui, ó. Ó, tem um tampo aqui, hein, moleque. Vamos ver? Ali, ó. Tem um alvo aqui, rapaziada? E é logo que um zumbi. Tá ligado? Logo um zumbizão aí. Olha o zumbizão. Vamos ver se não é certo ali o zumbi. Olha a cara de mal dessa máscara, mano. Dá pra fazer um vídeo assustando alguém com isso aqui. Vocês acham que dá pra assustar alguém com essa máscara aqui? Eu acho que dá, mano. Vamos ver se eu tô com a mira boa daqui, mano. Olha a cabecinha dele agora, do zumbi. Delking Dead, moleque. Eu assisti o Delking Dead. Você assistiu? Quem assistiu o Delking Dead, meu irmão? Agora, ó. Olha aí, vamos ver aqui, rapidão. Olha! Olha aqui onde acertei, galera. Acertei bem aqui, mano. Mas também errei uns fake também. Fake aqui do lado. Aqui na cabeça foi quase. Deixa eu mandar mais um aqui, ó. Que esse aqui agora não é, ó. Vamos fazer aqui, ó. Que esse aqui não é. Ah! Aí. Olha aí, mano. Nesse modo rajadinha não tem como acertar, né? Vai tudo meio bagunçado, sabe? É um negócio assim meio louco, né? Esse negócio de Airsoft aí, mano. Tô começando, mano. Curtir esse negócio de Airsoft. Sério, mano. Pegando gosto pela coisa aí. Olha o negócio do Airsoft aí, ó. Tudo furado. Olha aqui o negocinho que eu tô usando pra treinar aqui em casa. Vocês, vocês sabem aí. Eu tô tentando emagrecer, moleque. Tô tentando emagrecer, tá ligado? Deixa eu descer isso aqui. Olha onde tem bolinha de Airsoft, mano. Tem bolinha de Airsoft pra tudo lá. Deixa eu descer. Aí opa, opa, opa. Só de entrar um pouquinho na caminagem. Já dá uma canseira. Já dá um negócio. Depois disso, vou até pegar a minha moto aqui, mano. E vou dar uma volta. Vamos pegar aqui a XJ, que é o que não restou. Tudo aí tá fundida, tá ferrada, tá vida. Vou guardar isso aqui, né, mano? Aqui, ó. Mascarazona e Airsoftzona. E será que vai ligar? Ai, XJ. Liga. Por que que você tava latindo, irmão? O que que você queria comigo? Você tava latindo por quê? Você perdeu sua pose de bandido, mano. Você tem que usar sua toca aqui, ó. Pra os cachorros botarem respeito, entendeu? Falar assim, esse aqui é o... Aquele ali é o Jack Daniel. Conhece o Jack Daniel? Então, é isso aí, moleque. Isso aí. Rapaziada, vamos lá. A XJ tá aqui, ativadaço. E, mano, vocês viram aí que me xingaram por tudo que aconteceu com a Today. E eu li alguns comentários, rapaziada, que realmente me deixou muito chateado, sabe? Me deixou muito chateado. E, mano, Todayzera foi uma moto que a gente fez com muito carinho, sabe? Sempre que a gente mexeu alguma coisa nela, foi feito com muito carinho. E o que aconteceu com ela, dela ter fundido, fundido, né? Estragou. Provavelmente foi o pistão lá, o cabeçote, pelo que eu já tô sabendo. Arrebentou o cabeçote. E... Mano, essas coisas acontecem, sabe, rapaziada? Sabe o que me deixou mais chateado? E é que tem pessoa que comenta desejando que o pior aconteça mesmo. E o pior de tudo, ainda desmerecendo todo o trabalho que foi feito na moto, sabe? Desmerecendo todo o trabalho. Tanto, tipo, na parte dos mecânicos que fizeram um trabalho super top, super top mesmo. E de muito bom coração, de muita boa vontade, fizeram o trampo na moto. E, mano, não tem o que falar dos caras, velho. Os caras fizeram um trampo top. E... Vocês sabem o que é o regaço. E se regaçou também? Vou fazer o quê, filho? Vou fazer o quê? Eu sou errado no mundo só porque a moto estragou? Ah, se estragou, mano. Estragou? Fazer o quê? Fazer o quê? Sorte que aqui não estraga, filho. Aqui a XJ tona nunca estragou ainda. Ainda, né? Ainda. Mas, mano... Coisas que acontecem, rapaziada. Olha, a Today, ela já tinha fundido uma vez, né? Tinha fundido uma vez, mas ela não era fuçada. Era o primeiro motor dela. E... Aconteceu, rapaziada. Aconteceu. Mas eu tenho certeza que agora vai ficar tudo certo. Porque o Paulinho deu uma força pra gente. Arromou um pistão de S1000 original forjado nas molas de válvula da S1000 também. Que é o que tá lá. O mesmo pistão aí da S1000. E agora vai ficar top, mano. E se não pegar 200 no dinamômetro? Ferrou. Daí eu pego e lavo minhas mãos, né? Lavo minhas mãos. Mas, mano... Tinha alguma coisa... Infelizmente, alguma coisa foi... Ficou errada, né? Isso aí eu não tenho que negar. Alguma coisinha, algum pequeno detalhe. Alguma coisinha, sabe? E, mano... Vou te falar a minha verdade. Eu achei até engraçado o que aconteceu. Porque eu não esperava, sabe? Pegou de surpresa, mano. Pegou de surpresa. Na hora me deu um branco, galera. Me deu um branco. Falei... Nossa, eu não acredito, mano. Estragou o negócio. Aí depois eu pensei. Falei... Pô, mano... Não dá nada não, mano. Fazer o quê, velho? Né? Acontece. Esse projeto da Tuday já tá indo pro segundo ano que nós tá mexendo. É porque estragou o motor que eu vou desanimar? Não. E não é porque o motor estragou que também eu vou deixar esses comentários negativos aí. Querer me levar, né, rapaziada? Porque, mano... O pessoal mandou uns comentários que me deixou muito chateado. Até no vídeo do Uno também. Parece que tem uma galerinha que faz por... Não sei, mano. Parece que faz por inveja. Porque nunca nada tá bom, né, mano? Nunca nada tá bom. Sempre acaba criticando aí. Agora já não sei se é pessoa que nem é do meu canal, né? Porque muitas visualizações do meu canal é de pessoa que não é inscrita. Eu tenho esse número aí na caneta. Então eu sei que muita gente não é meu inscrita, tá ligado? E eu sei que quem é inscrito tá comigo e entende aí que... Acontece, mano. Acontece. E outra. Nunca nem presenciamos uma moto fundir aqui no canal Sene Nerd, tá, meu amigo? Isso só a Globo não mostra. Entendeu? Só a Globo não mostra. Aí, ó. Jotão, filho. Raiz. Uhul! Você é doido, né, mano? Esticadinha monstra, hein, rapaziada? E é isso, mano. Não tô aqui pra ser um melhor nesse negócio aí de... De... Dirigir a moto fuçada. Mano, nos comentários, jovem nego especialista, né? Não sei o que, não sei o que. Eu sei que muita gente tem, rapaziada. Muita gente tem moto mexida. Mas tem pessoa que quer diminuir, mano. Quer diminuir. Não quer criticar. Né? Isso aí eu vou aprender a andar. Quando eu comprei minha primeira moto grande, eu não encontrei um manual pra andar com ela. Entendeu? Ninguém... Tava lá, ó, você deve andar assim. Eu fui pegando a mãe das motos e conhecendo. Sabe? E é o que eu ia fazer com a Today, mano. Se ela não tivesse quebrada. Eu ia conhecendo ela. E na melhor hora, mano, eu já ia tá redondo, sabe? Ia tá redondo. Ia tá conseguindo, mano, trocar a marcha nela no grau e tudo mais. Tranquilão, tá ligado? Tranquilão mesmo. Então, filho, não tem muito o que... Não tem muito o que chapar, não. Mano, acontece. E a bichinha vai vir quente, rapaziada. Vai vir quente. Mano, quem tá gostando do projeto aí, que tá acompanhando, vai curtir. Porque eu tenho um outro projeto que eu tô pensando em fazer. Porque, infelizmente, eu tenho a minha Titan 98 que tá abandonada em casa. Tá abandonada a Titan 98. E quem sabe um pouco da história da Titan 98? Sabe que quando eu era criança eu ficava babando na Titan 98 da minha tia. E eu tô pensando em montar um projeto nela em homenagem à minha tia, rapaziada. Em homenagem à minha tia, tá ligado? O que vocês acham, mano? Tô pensando nisso. Porque a Titan tá abandonada. De repente, sei lá, lança outra moto. Depois, uma bolinha pra tirar uma onda com as interesseiras. Mas dá um jeitinho. Vocês tá ligado que nós é Monstro e nós dá um jeitinho nessa parte aí. Agora, quanto aos comentários, mano. Fiquei chateado. Mas eu entendo também que, tipo assim, tô vulnerável a receber a opinião de todo mundo, mano. Aquele carro ali, eu acho que era o meu, hein? Aquele Audi já foi meu dia. E bom, rapaziada. O negócio é doido. Acontece, mano. A motoca... Zicou! Zicou, mano. Zicou, mas logo, logo ela tá firme e forte de novo. Bom, por hoje é só. Eu fui do Nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau.